Ora bem, está? Já vamos isto? Então, Francisco, obrigado pela apresentação. Obrigado pelo convite também. Eu, além de gostar muito de estar aqui, gosto em particular de falar sobre este assunto. Porque é um assunto que é menos evidente do que parece. A perceber como é que essa teologia do povo também se torna no Papa e na maneira do Papa falar, escrever e por aí adiante, é uma coisa que me interessa particularmente. Como temos pouco tempo, eu vou demorar, espero eu, nem sequer 45 minutos, incluindo aqui um vídeo que mostrarei, e vou falar de quatro pontos. Espero que, se isto permitir, passe a mostrar. Ok, então, gostaria de falar um bocadinho sobre a linguagem da teologia do povo, assim só para refrescar a memória. Gostaria de falar sobre o que é a teologia da libertação, e explicarei que funciona como pano de fundo para tudo aquilo que a teologia do povo veio a ser. Depois falarei sobre a teologia do povo, e acabarei a perguntar um bocadinho que impacto pode ter para a Igreja, ou que implicações tem para a Igreja esta maneira de pensar a fé e de fazer teologia. Começo por este ponto, ou refrescando um bocadinho sobre a linguagem da teologia da libertação. Não, não, não. mostram os peligros, o difícil que é, hoje em dia, levar adelante esta dimensão caritativa da Igreja. Em um centro de Cáritas havia que fazer um festejo de um dos membros e fizeram o festejo em um dos 36 restaurantes que estão em Porto Madero, aqui em Buenos Aires. Não sei, onde a cena mais barata serão 250 pesos por cabeça. 36 restaurantes que estão a um quilômetro de um Tugurio, uma vila nasciente. Se você entrou em a solidariedade do serviço de Cáritas, seus hábitos de vida têm que mudar. E não te podes permitir certos lujos que antes de sua conversão ao serviço caritativo da Igreja te podes permitir. Padre, você é comunista. Por aí sim, eu acho que não. Eu interpreto o que a Igreja te pede. Cáritas a voz te pede uma renúncia e te pede pobreza espiritual. Tu solidariedade te tem que levar ao gesto visible de a pobreza espiritual. A Igreja latinoamericana está chamada a ser um sacramento de amor, de solidariedade e de justiça entre nossos povos. Número 396. Quando vos vivís Cáritas de esta maneira, é a tua vida a que está no asador. É a tua carne a que vai mudando. Sos vos o que te vai empobrecendo em um sentido e enriquecendo em outro sentido. o serviço de Cáritas te tem que levar a mudar radicalmente de estilo de vida. com muita vergüenza hemos assistido estou falando de muitos anos atrás a cenas de recaudación de fondo de Cáritas cenas lujosas onde se rifaban joyas e coisas fastuosas. Te equivocaste, eso no é Cáritas, perdiste aí. É uma ONG isso. Tu coração aparecida con estas coisas te pone frente a la opção. ou pertenezco a uma ONG ou pertenezco a Cáritas. Se perteneces a Cáritas deixate cambiar a vida. Necesariamente vas a cambiar de estilo de vida. Vas a ser amigo de os pobres e te vas a empobrecer en tu estilo de vida, en la modestia austera de la vida. Se preferís hacer el bien en uma ONG me acuerdo que vas a terminar como Susanita la de Mafalda, te acordás? Yo, cuando sea grande, voy a organizar té con masas, sándwiches e esas coisas ricas para comprar pulenta e fideos e as demais porquerias que comen os pobres. quando vos entras en esta dinámica de conversión interior, de cambio de estilo de vida, de cercanía e solidaridad a la carne a la carne de tu hermano, cuando no te avergonzas de la carne de tu hermano, entonces se te amplía el horizonte y se te manifiesta el rostro de Jesucristo y la contemplatividad de buscar a Cristo en el rostro del pobre de golpe es la contemplatividad del rostro del Señor. Para esto hace falta mucha oración. Se amplía el horizonte sobre todo suscitando esperanza y con esto termino. quien trabaja en Cáritas suscita esperanza porque primero se la dejó suscitar por Jesucristo en sí mismo acercándose a los más desvalidos y a los pobres. La Iglesia está convocada a ser abogada de justicia y defensora de los pobres ante tantas intolerables desigualdades sociales y económicas que claman al cielo. Me estoy refiriendo al número 395. La doctrina social de la Iglesia es capaz de suscitar esperanza en medio de las situaciones más difíciles porque si no hay esperanza para los pobres no la habrá para nadie ni siquiera para los llamados ricos. Audaz. Si vos no sos capaz con esta actitud de conversión interior y de entrega que nos presenta la parecida si no sos capaz de suscitar esperanza entre los pobres tampoco la vas a tener vos y vas a vivir en el día en la satisfacción del día llenando tu día con pequeñas satisfacciones sin horizonte vas a ser un cristiano de coyuntura hoy que no me falte nada tener esto que me divierta aquí la opción preferencial por los pobres nos pide que prestemos especial atención a aquellos que son responsables de cambiar las estructuras abrir también esperanza a aquellos hombres y mujeres responsables de cambiar las estructuras injustas hombres y mujeres que trabajan en la sociedad y que no conocen esto que la iglesia pone como justicia social se te abre un horizonte que empezó con el pobre que empezaste a asistir después empezaste a acompañarlo después empezaste a quererlo después empezaste a involucrarte en su vida y él involucrarte en la tuya empezaste a incluirlo y abrís el horizonte dándole esperanza a él y él te la da a vos y te misionan para dar esperanza a aquellos responsables de las estructuras no se olviden en el trabajo que hagan ahora que Benedicto XVI nos dijo que el servicio de la caridad igual que el anuncio de la palabra y la celebración de los sacramentos es expresión irrenunciable de la propia esencia de la iglesia lo encuentran en el 399 no creas que sos católico o católica porque vas a misa los domingos te confesás de vez en cuando y haces alguna orita de caridad y venís a caritas y después vivís mundanamente aparecida nos pide que renunciemos a toda mundanidad y esto que quiere decir que renunciemos al espíritu del mundo ese que no pudo recibir a Jesús ese que odió a Jesús y lo odia y porque odió a Jesús nos odia a nosotros es la renuncia que vos tenés que hacer día a día en tu pertenencia a caritas pero es una renuncia para dejar sitio a la grandeza de un Jesucristo que se te revela maravilloso un rostro maravilloso escondido en el rostro sucio herido maltratado de tantos hombres y mujeres de nuestra tierra son 10 minutos de video 10 minutos en español con géneros en inglés y así parece que no hay manera mejor de comenzar una conferencia de estas porque aquí lo que vemos en este discurso de Pablo que no fondo es una catequese lo que vemos es aquello que en la práctica vemos los efectos que en la práctica esta teología produce esta teología produce básicamente de dosas cosas por un lado una manera de vivir donde no hay apartados donde no hay áreas segregadas unas de otras nosotros somos llamados a vivir una vida de compromiso permanente de integridad permanente de atención permanente no es que solo vivimos la nuestra vida cristiana de una manera en nuestro trabajo de otra manera entre nuestras familias de otra manera cuando nos a missa de otra manera cuando andamos en la rueda y vemos esto de la manera que el Papa tiene de hablar somos permanentemente llamados a vivir la nuestra vida de la vista en pleno sin segregar ningún elemento sin segregar ninguna cosa de las otras y somos llamados al mismo tiempo a no nos iludirmos y a no pensarmos que la nuestra conversión se hace por que los deseos de nuestro corazón serem mejores de lo que era en el pasado la nuestra vida es convertida se mudar y esta manera de hablar tan dura tan rigurosa para trabajadores de Caritas gente que a partir de ahí diríamos que son gente identificada con lo que hace seriamente comprometida o Papa diz cuidado atención porque hay maneras subtiles de nos iludirmos de acharmos que los buenos deseos que tenemos en nuestro trabajo son suficientes para significar conversión de vida estos dos puntos encontramos en todo lo que el Papa dice y es un poco y es un poco que quiero llegar al fin de esta conferencia para eso gustaba primero de hablar un bocadillo sobre 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 o que fue la teología de liberación y después sobre la teología del pueblo dando aquí un paso grande atrás para entender la teología del pueblo la teología que de alguna manera forma modela lo que es el pensamiento del Papa Francisco es necesario pasar por estos cuatro puntos que fueron fundamentales en la estructura de la teología de liberación el primer punto es este la teología de liberación como algunos sabrán nasce no contexto de la América Latina durante los años 60 y 70 en una altura politicamente socialmente de gran instabilidad y de gran violencia en el inicio de la década de 70 había nueve países a vivir en dictadura Argentina Salvador Bolivia Guatemala Brasil Nicaragua Paraguay Panamá y Perú 9 países en el inicio de los años 70 a vivir en dictaduras Muitas destas dictaduras dictaduras militares extraordinariamente violentas com índices de repressión de dissidencia locos de direita con todo todo tipo de enquadramentos o que é que começou a acontecer no final dos anos 60 começou-se a gerar dentro da igreja esta consciencia de que o crescimento do reino de que a vinda do reino não é uma promessa exclusivamente espiritual a vinda do reino tem que mudar o nosso mundo e começou-se a gerar esta consciencia de que se o reino de Jesus como Jesus diz nos evangelhos é o reino de justiça e de paz então evidentemente a violência e a pobreza têm que ser inimigas do reino diante das dictaduras diante da pobreza e da violência a igreja começa a perceber que isto não corresponde àquilo que o reino será isto não corresponde à promessa que Deus nos fez e por isso em 1971 um padre peruano chamado Gustavo Gutierrez escreveu um livro chamado Uma Teologia da Libertação que veio dar origem aqui a este grande movimento o que é que está na base de toda a Teologia da Libertação bem este entendimento de que há uma relação próxima quer dizer umbilical entre a salvação que Deus promete a libertação da violência e o desenvolvimento em relação à pobreza o reino consiste nestas três coisas vividas em conjunto a salvação de Deus a libertação da violência e a ultrapassagem e o desenvolvimento da pobreza isto é o contexto onde nasce a Teologia da Libertação qual é a linguagem que foi encontrada para dizer que o reino não corresponde àquilo que nós andamos a viver basicamente foi assim uma linguagem de dar uma série de passos atrás e voltar a olhar para a escritura à procura de inspiração a maior parte destes padres tinham estudado na Bélgica e na altura na Bélgica levavam-se muito a sério estudos bíblicos sobretudo dos bíblicos do Antigo Testamento aquilo que veio a acontecer foi que se veio a recuperar a linguagem do livro do Aiso que não pode ser mais canónico não pode ser mais ortodoxo para ajudar a perceber que aquilo que Deus promete ao seu povo é libertá-lo da opressão do faraó existe no Aiso Moisés lidera o povo conduz o povo através do deserto leva o povo a uma terra onde grota leite e mel e aí o povo vive sem ser escravo de estrangeiros sem ser escravo do faraó a linguagem do Aiso é esta linguagem de perceber que Deus liberta e a linguagem da trilha da libertação olha para o Aiso e diz ok Deus liberta o seu povo mas isto não é uma promessa cumprida no passado e terminada esta promessa de que Deus liberta o seu povo é uma promessa presente e futura Deus continua a libertar o seu povo e Deus continuará a libertar o seu povo da pobreza e da violência que se vive na América na América Latina nos anos 60 e 70 temos o diagnóstico social e temos um primeiro esboço de linguagem a libertação é aquilo que promete ao seu povo o reino consiste o reino consiste nesta libertação onde nem a violência nem a pobreza serão aquilo que nos definirá Deus libertar-nos-á desta violência e nesta pobreza terceiro ponto em que é que consiste esta libertação qual é que é o sinal que mostra que aquele mundo que a igreja chegou a esta libertação sim foi preciso começar aqui a virar o olhar do antigo testamento e da linguagem do bais para o novo testamento e para a vida de Jesus e teologia de libertação desenvolveu lentamente este entendimento de que na Eucaristia se vê o grande sinado da promessa de que Deus libertará o seu povo porquê? porque é à volta desta mesa que os irmãos são chamados a partilhar uma refeição esta é uma linguagem que nós não usamos muito hoje em dia mas que corresponde muito àquilo que a igreja antiga usava para descrever o que é a Eucaristia que se recebe uma refeição de irmãos juntos à volta da mesma mesa que partilham o mesmo pão porque é que isto tem a ver com o aís e com a libertação? para esta razão simples porque é impossível é impossível que ele receba o pão que me faz falta enquanto o meu irmão morrer de fome se o meu irmão morrer de fome ao meu lado então ele receber o meu irmão faz-me alguém que é hipócrita quer dizer vivo uma vida que é fingida eu junto-me à volta de uma mesa para partilhar o pão que recebo mas depois de facto este pão não é partilhado o diagnóstico da porência e da violência que se vive nestes países encontra esta linguagem de que Deus libertará o seu povo mas só faz sentido se à volta desta mesma mesa este povo for capaz de repartir aquilo que tem e de fazer com que a pobreza e a violência deixem de fazer parte da vida daqueles que são oprimidos por esta pobreza e por esta violência chamamos Pai a Deus e isso faz com que tenhamos que nos responsabilizar pelo nosso irmão que sofre cada vez mais cada vez mais fosse desenvolvendo uma linguagem de de perceber que a injustiça é aquilo que impede a chegada do reino a injustiça é aquilo que impede que o reino venha e foi-se a uma desta linguagem que diz que o meu progresso espiritual não será possível nunca enquanto o meu irmão for explorado enquanto for oprimido enfim é uma linguagem muito familiar muito fraterna o meu irmão partilhar o pão sentar-se à mesma mesa isto repete-se constantemente nestes textos e nos textos que a igreja latino-americana escreve durante estas décadas todas o corpo de Jesus é para todos e o reino não é possível enquanto esta reflexão não chegar a todos o que é que aconteceu? a meia dos anos 80 a igreja começou a perceber que havia aqui uma relação extremamente promíscua entre este desejo de descobrir como é que o reino pode chegar ao nosso mundo e as aspirações políticas que o continente intervivia e começou-se a perceber que esta linguagem da teologia da libertação é uma linguagem de muitas maneiras demasiado ligada a certas aspirações governamentais e de poder e etc e portanto em 1984 e 1986 com obrigação para a doutrina da fé que tinha comprefeito na altura o Cariel Ratzinger escreveu duas instruções são sim umas cartas que não são obrigatórias mas de entendimento altíssimamente recomendado duas instruções para esclarecer muito, muito, muito bem que há aqui algumas questões que não estão a avançar com o devido estas duas instruções foram escritas para condenar uma determinada forma de pensar naquilo que pode ser a libertação à luz do Evangelho basicamente a preocupação é esta dentro de algumas correntes da teologia da libertação foi-se começando a falar da libertação como constituindo ou como consistindo na libertação da pobreza material ou na libertação da violência política e foi-se começando a falar da libertação ou da salvação de Deus como consistindo nessa libertação da pobreza ou nessa libertação da violência e a Igreja achou que era preciso chamar aqui a atenção para isto porque a libertação que o Evangelho promete é de facto uma libertação que se concretiza no Reino que é um banquete onde há paz mas é uma libertação que chega à nossa vida de maneira muito mais profunda porque nos liberta do pecado porque nos liberta de toda a arrogância de todo o egoísmo no fundo estas instruções vieram chamar a atenção para o facto de se poder estar a depositar a esperança de um continente inteiro numa salvação que não é aquela salvação que Deus promete a salvação que Deus promete não é só a melhoria das condições de vida é aquilo que a Igreja chama de uma libertação integral da pessoa que liberta para viver o Reino mas que liberta do pecado e por aí em diante claro pois há aqui muitas motivações implicadas nestes textos nesta condenação a Igreja tinha alguma ligação muito próxima a alguns destes regimes o que fazia com que houvesse um receio muito particular de que a violência social se pudesse alastrar dentro de alguns destes países são uns muito complexos do ponto de vista das políticas da Igreja mas o que vemos como panto de fundo da teologia da libertação são sempre estes primeiros três elementos há a constatação de que um continente entanto tem que mergulhar na pobreza e na violência há a constatação de que aquilo que Deus promete no leis de que libertará o seu povo e que esta promessa é uma promessa que não está terminada é uma promessa que se manterá para o futuro que Deus continua a libertar o seu povo que continua a viver o primeiro e há esta terceira constatação de que o grande sinal de libertação é o desta reflexão partilhada por todos os irmãos onde uns não passam fome enquanto todos passam quando a teologia do povo nasceu aquilo sobre o que se falava na América Latina era isto a teologia da libertação e por isso durante muitos anos a teologia do povo passou totalmente despercebida passou despercebida basicamente até para o Papa Francisco ser eleito é uma teologia muito localizada muito contextualizada a Argentina por um final com uma componente intelectual muito diferente daquela que formou as teologias da libertação com o peso de uma filosofia continental por exemplo muito mais forte do que a teologia da libertação mas acima de tudo passou despercebida porque estas duas instruções escritas pela congregação para a doutrina da fé não se referiam à teologia do povo não se referiam à igreja argentina aliás pelo contrário a igreja argentina era sempre aquela que era chamada quando era preciso escrever documentos sobre a igreja na América Latina e se procuravam uma linguagem que não fosse que não estivesse viciada nestes pontos que eu falava a propósito do entendimento abusivo do que a salvação pode ser do que a libertação pode ser então a teologia do povo passou despercebida durante mais de 30 anos ainda bem durante quase 40 anos isto é o ponto ao qual queríamos chegar e a relativa ao qual vieram portanto vou falar isto agora o que é que o que é que define os básicos da teologia do povo bem quatro pontos podem ser vistos praticamente em paralelo com os outros anteriores em primeiro lugar de facto na teologia que se foi desenvolvendo na América do Sul esta teologia da libertação entendida assim de maneira agressora como se fosse uma coisa unificada o escândalo é o escândalo da violência e é o escândalo da pobreza este é o ponto de partida esta teologia argentina partiu sempre da de um ponto diferente de facto a pobreza é um escândalo e de facto a violência é um escândalo mas aquilo que nos importa a nós como igreja é perceber o que é que Deus faz qual é a presença que Deus tem no meio do seu povo e o povo é entendido não no sentido de classe dos tratos social para a oposição a outros mas é entendido como um conjunto um aglomerado de pessoas que partilham uma cultura que partilham uma identidade que muitas vezes se unei numa nação agora não necessariamente a teologia do povo nasce daqui do desejo de perceber qual é a presença que Deus tem no meio do seu povo o Papa Francisco fala e escreve com muita frequência sobre o povo fiel não se já repararam em algum dos textos do Papa o povo fiel de Deus qualquer coisa por aí diante isto muitas vezes porque é que se fala do povo fiel porque é esta consciência de que Deus se faz presente concretamente na vida do seu povo de que Deus se faz presente concretamente na forma como a cultura de um povo como a cultura do seu povo se desenvolve de que Deus se faz presente no modo que o povo tem de entender a organização da igreja das famílias dos meios de produção etc porquê? porque o Espírito está presente se o Espírito dá vida se o Espírito santifica então o Espírito dá vida ao povo e o Espírito santifica ao povo e a vida do povo é um sinal é um retrato da presença e da ação de Deus portanto prestar atenção à vida do povo à vida do povo fiel é prestar atenção à ação de Deus na história e veem como um ponto de partida é diferente a violência e a pobreza não deixaram de existir a Argentina vivia uma ditadura a tal como estes outros países que eu falei mas a atenção é perceber por onde é que passa a ação de Deus o que é que o Espírito vai fazendo na vida deste povo uma das coisas que se tem falado muito ao longo destes últimos anos é de como a teologia do povo dá uma grande importância e dá uma grande atenção à piedade à devoção popular de razão é precisamente esta a piedade do povo a devoção do povo é aquela que tem uma linguagem que é universalmente acessível e que revela que Deus que Deus faz presente junto de todos que a oração de todo o povo é igualmente é igualmente possível se o Espírito está presente na vida da Igreja dos ricos e dos povos dos educados e dos não-educados dos salvos e dos doentes etc então o tipo de piedade que se desenvolve inevitavelmente partindo do povo conduz até ao Deus que é o Senhor deste povo isto dito assim de maneira muito simplista mas o ponto de partida ao contrário ao contrário daquilo que acontecia no resto da América Latina é esta a presença de Deus no meio do seu povo do povo fiel por causa do Espírito Santo porque o Espírito está presente no meio do povo e na vida do povo o Espírito Santo fica o Espírito da vida os dois grandes atributos do Espírito qual é que foi a linguagem encontrada para isto a linguagem do Êxodo certamente a linguagem da libertação de facto só uma pobreza da qual o povo não pode viver de facto há uma violência na qual o povo não pode viver a libertação faz sentido urgente mas a linguagem em cima de tudo é esta do Evangelho de São João construída à volta desta frase de Jesus que diz o Pai e eu somos um o Pai e eu somos um o Jesus repete no Evangelho de São João este é o pressuposto de toda a teologia do povo o Pai e eu somos um aquilo que se busca a libertação com certeza a libertação de violência a libertação da pobreza tudo isso mas acima de tudo o que se busca é replicar na vida do povo a mesma união que existe entre Jesus e o Pai o Pai e eu somos um esta união existe entre Jesus e o Pai então esta é a mesma união que tem que existir dentro do povo fiel de Deus também claro onde existe onde existe união deste género não existe injustiça revelada sobre a forma de violência sobre a forma de pobreza a injustiça é um conjunto maior que engloba os outros dois conjuntos mais pequenos a união é um conjunto maior que engloba os outros conjuntos mais pequenos e mais ainda por isso é que nos textos do Papa se vê este chamamento este apelo permanente ao diálogo o Papa fala muito da institucionalização do diálogo porquê? porque a institucionalização do diálogo aponta para as causas de injustiça diz aqui vivemos situações de pobreza aqui de violência mas também diz dentro de um entre um povo que a que dialoga também diz mas aqui há doenças mas aqui há tristezas mas aqui há depressões mas aqui há faltas de esperança mas aqui o diálogo como meio de construção desta desta união permite que se viva entre o povo sem criar fações que têm a decidir distâncias que são insuperáveis que é aquilo que em muitas partes da América Latina vai acontecer as virtudes de uma classe são promovidas às custas da virtude de outra classe os pobres dos ricos os ricos dos pobres os educados de sua educação ao contrário por aí em diante na Igreja Argentina isto nunca aconteceu porque aquilo que se procurou sempre foi que este diálogo fosse um exemplo de como a união dentro do povo é possível mas de maneira que a união entre Jesus e o Pai é possível e por isso chegamos a este ponto onde ouvimos o Papa falar sobre isto naquele vídeo do início onde onde não basta viver uma vida em que eu pertenço a uma organização qualquer a Igreja não é o meu Angel o Papa dizia isto nos dias logo a seguir à eleição se se recorre não basta ouvir o suplemento do outro é preciso combatê-lo porquê? porque porque este diálogo que me aproxima do outro obriga-me a mudar a vida dele e aqui chegamos ao terceiro ponto ponto de partida o Espírito está presente no meio do povo no meio do povo fiel como com esta linguagem de que a união que existe entre Jesus e o Pai é possível e que dentro do povo fiel é necessária e chegamos aqui ao terceiro ponto então nesse caso qual é o segredo qual é o segredo mais escondido da teologia do povo eu diria que não é nem este entendimento nem este entendimento que o Espírito está presente no meio do povo neste entendimento de que o diálogo é necessário para que haja a união verdadeira o grande segredo da teologia do povo a grande revolução é perceber que a conversão a que a nossa vida é chamada não é motivada pelo pelo escândalo não é motivada pela constatação da injustiça social não é motivada pela constatação de que no nosso mundo existem estruturas de pecado que são injustas não é motivada pela necessidade de determinar a opressão de uma classe sobre outra mas é motivada é motivada pelo efeito motivada pelo coração isto é motivada pelo efeito só pode haver uma conversão ética verdadeira se esta conversão ética for precedida de uma conversão afetiva genuina senão a minha maneira de viver não muda nós vemos isto permanentemente no Papa vemos isto em quase todos os grandes gestos públicos deste Papa há uma procura enorme por proximidade por mostrar através de gestos que se vive em um outro por mostrar que a compaixão que a proximidade é maior do que a indignação social vista de bons aquilo que são chamados como cristãos é a deixar-nos tocar não pelo absurdo intelectual da pobreza e da violência mas pela proximidade com os doentes pela proximidade com os perseguidos pela proximidade com os deprimidos pela proximidade com os tristes pela proximidade com os pobres o que importa aqui não é perceber o que é injusto na luta social que acontece entre classes diferentes o que importa aqui é perceber como é que uma humanidade que vive destruída pode deixar de ser destruída e como é que isto se percebe através da proximidade se o meu afeto me aproximar de tal maneira do outro que me converte então esta conversão vira para sempre senão vivemos como falava o Papa neste fio trabalhamos para um monte organizamos os grandes jantares de fundraising que custam uma fortuna por pessoa onde se oferecem presentes extraordinários àqueles que participam nestes jantares confiando aqui que isto terá uma espécie de difficult-down economics que permitirá que no futuro a vida dos mais pobres melhore etc, etc, etc a minha contribuição anual é esta vou ao jantar aí faço o meu depósito e fecho a loja aquilo que a experiência da igreja argentina mostra que isto não é verdade que é uma conversão formal mas que acontece por fora e que não muda por dentro sem esta proximidade então o resto é a aparência deixemos aqui o quarto ponto e último porquê que o Conrogação para a Doutrina da Fé nunca teve problemas com este tipo de teologia quanto com o que eu dizia problemas com as teologias da libertação exatamente porque para a igreja argentina nesta teologia do povo que se foi desenvolvendo a pobreza é um grande escândalo a violência é um grande escândalo mas o maior escândalo maior escândalo do que isso é a falta de proximidade e a falta de amor a falta de união entre cristãos e dentro da igreja uma frase que gosto particularmente por um documento escrito pela Conferência Episcopal Argentina no final dos anos 70 que diz isto aquele que sente orgulho da sua pobreza e a exiba ostensivamente não é pobre aquele que sente orgulho da sua pobreza e a exiba ostensivamente não é pobre a pobreza é essencialmente serviço e amor não mostra ressentimento não causa violência pronto aquilo que nós vemos nas más versões da teologia da libertação nas suas más versões é que é possível desenvolver uma hostilidade grande em relação à possibilidade da criação ser boa algumas ideologias da libertação começaram a desconfiar de que o mundo tal como existe pode ser veículo da graça de Deus porque nós vivemos economicamente oprimidos porque vivemos em situações de grande violência de grande perturbação social e por isso põe-se em causa a possibilidade da criação poder trazer alguma coisa de bom à nossa vida outro giro do povo isso não acontece e nunca aconteceu outra vez a pobreza é um escândalo a combater mas a pobreza não é algo de se orgulhar para dizer que eu pertenço à classe daqueles que são queridos por Deus porque são oprimidos isto é uma fácil solução a verdadeira solução é garantir que dentro da igreja a pobreza deixa de ser algo porque temos que passar não é passar a ser algo em que todos vivemos e portanto todos nos orgulhamos idolatricamente temos aqui que há uma tensão muito maior entre viver com responsabilidade ou usufruir com responsabilidade da criação que temos diante de nós se ao mesmo tempo nos orgulharmos de uma pobreza opressiva que faz mal e etc vamos aqui precisava de terminar com isto estou já mesmo no limite do tempo o problema do Papa é esta maneira de viver em que de viver a fé em que a confiança que o Espírito Santo está presente no seu povo é o ponto de partida de toda a teologia vemos no Papa que existe esta busca da unidade através do diálogo vemos que o Papa se converte dentro do segmento concreto do segmento próximo do outro vemos que o Papa busca uma libertação que é integral que salva da miséria mas que salva também do bocado há muitas coisas muitas implicações das consequências que este tipo de teologia pode ter deixo isto para alguma pergunta se houver se não deixo as coisas por aqui o que eu gostava de ter explicado nestes 35 minutos era só isto que para perceber a teologia do Papa Francisco é preciso perceber acima de tudo aqueles dois pontos iniciais que na nossa vida não pode haver secções apartadas de outras onde nós vivemos na nossa família de uma maneira nos nossos negócios de outra na igreja de outra na rua de outra e é preciso perceber ao mesmo tempo que para que a conversão na nossa vida seja genuína então essa conversão tem que ter implicações concretas não basta uma mudança de desejo mas que é internalizada e que nunca passa para fora e pronto e onde morrem todos os bons desejos sem que a igreja nunca fico mais próxima de construir este terreno de Deus onde o espírito se aproxima do povo onde a união é construída e onde esta libertação integral chega ao povo de Deus e onde esta libertação a energia da empresa se relaciona com aquela frase muito famosa do Papa, de que o pastor tem que ter os cerdos ao baixo. Esta união entre os pastores e o povo, de alguma forma, reflete esta teologia? O que é que acha? Sim, tem que ver com isto exclusivamente. Não há verdadeira conversão sem efectos. Um pastor que vive afastado da realidade concreta daqueles que pertencem ao seu povo, é um pastor que pode saber quais são as soluções intelectuais para as causas da pobreza e para as causas da violência, etc. Mas sempre, sem participar na vida do povo, nunca se deixará implicar por isso de tal maneira que essa pobreza e que essa violência se tornem concretas reais na sua vida. Um dos elementos centrais na vida de qualquer pastor é perceber que, por exemplo, tive para trazer um livro que não trouxe, chamado Os Povos Sofridores e o seu título é Retirar os Povos Crucificados da Cruz, que é um livro famoso destas coletes da Igreja de de dor, de sofrimento e de cruz que passa ao seu povo. Se o pastor vive fechado num palácio ou todas as reuniões que tem são por audiência que é marcada por e-mail, então se esta dor não toca, esta dor não é de uma só oração e não passa a fazer parte do evangelho que anuncia e da profecia e da profecia que traz ao mundo e por aí adiante. Não são gestos de cosmética, estas coisas do Papa a andar de autocarro, do Papa a passar tempo em refeições nestes bairros que visitava, não é maquilhagem, é sinal de uma conversão verdadeira, uma proximidade verdadeira com aquilo que é o dia-a-dia de quem procura viver o evangelho cotidianamente. Se o pastor não vive o evangelho juntamente com estas pessoas às quais anuncio o evangelho, então o evangelho vale pouco, na verdade. Eu diria que depende exatamente ou exclusivamente desta questão do o mundo, aquilo que faz para a forma da vida que vai ser o pastor Muito obrigado pela comunicação Eu fiquei, eu pensei que, à longe desta de um dia de pouco, explicasse, aquele comentário do Papa Francisco nas eleições americanas, quando disse que alguém que quer construir muros, muros na fronteira comércio, não era um cristão. Um cristão tinha que construir polos. Eu, para ser franco, acho que isto é pelo viabilização, ou seja, não é introduzido o povo, não. Está a dizer que o muros, de alguma forma, se solucionava alguma prova, que o muros é um destaque para os mexicanos, mas ignorando as outras questões todas. O Trump, que nunca responde bem a nada, é ir responder bem, diz que o Papa não devia questionar o cristianismo das outras pessoas. Mas queria que nos explicassem um bocadinho se há aqui alguma relação entre este documentário do Papa. Há dois sentidos de entender essa afirmação do Papa nessa situação concreta. Um, é um sentido profético-espiritual para a oração dos cristãos, que diz que, assim como entre irmãos que vivem separados por um bocado de asfalto na mesma rua, não há nada que nos possa, de facto, separar-se e vivermos o mesmo evangelho. Também, da mesma maneira, espiritualmente, entre povos diferentes, aquilo que tem que existir entre nós é a união e a não separação. Então, há um sentido espiritual, profético, para a vida da Igreja, que é muito marcado pelo contexto sul-americano, onde, provavelmente, muito mais do que em Lisboa, há uma divisão absolutamente evidente entre, por uma coisa assim, uma maneira um bocadinho bruta, entre classes sociais diferentes dentro da vida da Igreja, há igrejas onde não entram ricos, há igrejas onde não entram pocos. Assim, uma maneira um bocadinho bruta de responder, mas há uma questão de contexto, de profecia para a vida da Igreja em geral, de dizer que isto não pode acontecer entre nós, nós não nos podemos separar dentro da Igreja. Eu vi isto em Boston, uma coisa que me impressionava muito em Boston era ver que dentro do mesmo bairro há ruas que se atravessam porque ali são os portricanos, e aqui são os Irish Americans. É uma estrada que cria duas igrejas totalmente diferentes. Portanto, do ponto de vista espiritual, aquilo que o Papa diz é isto. Nós não podemos criar igrejas em função de nacionalidades, não podemos criar igrejas em função da riqueza, portanto, a Igreja é urna, é universal, estes dois atributos da Igreja espiritualmente são fundamentais. Há uma questão depois, que é não política, mas ideológica, que já não é espiritual, e o comentário do Presidente Trump vem nesse sentido. Há uma questão que é ideológica, que é a de dizer que entre povos diferentes há responsabilidades comuns pelo desenvolvimento de todos. Esta é a parte que, com certeza, está aberta à discussão técnica específica de quem trabalha na economia, de quem trabalha em desenvolvimento, de quem trabalha em questões de direito internacional e por aí adiante. Eu posso falar sobre isto, mas ia estar a definhar aquilo que o Papa diria sobre o assunto. Sobre a primeira parte, tenho certeza do que o Papa diria. Sobre esta segunda, teria que especular. O que posso dizer com certeza é sobre isto. É um comentário deste ponto de vista político extraordinariamente marcado por aquilo que é a realidade das nações sul-americanas, que se sentem exploradas por um país, que são os Estados Unidos. Portanto, é uma questão de consciência nacional ou de continentes. Depois o resto da discussão seria por dizer se isto faz sentido ou se não faz sentido. E se sim, então como? E se não, então como? Mas mais do que isto, acho que seria especulação. Eu queria ter uma pergunta sobre aí, sobre a ideia de introdução. Eu queria ter a fala também de que os irmãos, mas que não vão, que não vão, se há um irmão que está muito forte. Em termos de tráficos, como é que estão? Podem converter realmente a vida, não ser só a ideia, sem cair também uma... Por exemplo, como foi o erro das noções em Álpica, que era da árvore à árvore, criamos uma cultura que prejudicou o desenvolvimento da civilização. Como é que foi o tempo para que nós nos convertimos e apoiamos o povo? A Igreja diz com muita frequência nos seus textos de patrimônio social que a Igreja é especialista em humanidade, não é especialista em seleções técnicas. Porque esta, de facto, esta é a questão, há para a Igreja procurar a resposta desde 1891, desde que o Apolo 13 foi assim que a Real Navarro, e a resposta não é evidente. A resposta não é evidente. Há dois elementos da resposta que me parecem possíveis e fortes. Não é dizer que compete aos cristãos viver uma vida sóbria, uma vida modesta. Na nossa vida normal, quotidiana, compete viver uma vida onde a nossa confiança não está posta no luz que temos. Claro que isto não quantifica. Mas o princípio, o princípio geral, o princípio de base seria este. Não é por desconfiarmos, outra vez, da bondade da criação, não é por desconfiarmos da bondade do mundo criado. É para garantir exatamente que na nossa vida nós não nos tornamos dependentes de um supérfluo. Isto é um ponto extremamente consensual dentro do Magistério da Igreja, onde não há propriamente distensão entre, dizer assim, entre católicos e conservadores, mas não vou corrigir. Porque isto é exatamente parte do problema, não é? É que esta conversa seja vista como uma conversa de disputa entre dois lados, um lado liberal e um lado conservador. Quando começamos a pensar desta maneira, perdemos toda a possibilidade de pensar na vida da sociedade como cristãos. Há uma austeridade, uma sobriedade, uma moléstia à qual somos chamados, por este exercício espiritual, de não depender do superfluo. Mas há depois também um lado mais concreto, ao qual somos chamados de nossa vida concreta, que é de perceber, tendo em conta a realidade e a circunstância da vida de cada um, o que é que nós podemos fazer para trazer à mesa desta refeição, onde Jesus faz o pão que é a força dos fracos, que é o alimento dos que têm fome, que é a saúde dos doentes. Quer perceber como é que na realidade concreta de cada um isto pode ser tornado mais concreto. Na vida de algumas famílias passa por acolher, patrocinar uma causa específica na área da educação, na área da saúde, na área... Na vida de outras famílias, na vida de outras pessoas passa pelo tipo de trabalho que fazem, que fazem, decidem trabalhar na Cáridas, por causa do que isto representa, como um elemento de tornar concreto no nosso mundo este terreno que chegará, e por isso decidem profissionalmente oferecer isto ao mundo, e esta é a contribuição que têm. De facto, é uma resposta sempre sem quantificação. Mas eu diria que juntando estes dois elementos de alguma modéstia de vida, e de procurar ter um elemento concreto que nos distingue daquilo que é a vida das nossas famílias e da nossa vida, juntando estas duas coisas, há aqui um diagrama de vento qualquer que surgirá em alguma altura, de alguma maneira. foi, enfim, tentativas de responder isto de uma maneira mais concreta. Dentro da Companhia de Jesus houve uma altura em que estava muito na moda perguntar, ou responder a perguntas destas, dizendo que tu saberás se partilhas o teu pão com o teu amor que tem fome, se fores realmente amiga de alguma pessoa, uma pessoa que seja realmente pobre. E isto, de facto, obriga-nos a pensar. Há algum pobre de quem eu, de facto, seja amigo? Não é um pobre a quem eu deixo mal, é um pobre de cuja vida eu faço a parte. Há algum. E foi havendo tentativas de respostas assim. Mas estas respostas todas depois acabam sempre por ser inconvenientemente confortáveis, não é? Porque permitem-me chegar a um ponto onde eu, quer dizer, já sou amigo do, está feito, resolvi, fechou, não é? E não é isso que somos chamados. Somos chamados pelo nosso batismo, a ser testemunhas da graça de Deus que opera no meio do nosso mundo, não depositando a nossa confiança no superfluo e contribuindo concretamente para que este Reino possa ser construído. Outra vez, sei que também não é grande resposta, não é? Eu concordo que hoje em dia, muito bom, a teologia europeia é uma boa resposta. Há uma tendência que há de influenciar no primarxismo, de acabar com a caridade e de tentar controlar cada vez mais tudo o que é implementos de solidariedade. Ou seja, tirar até o afeto e acharem que não faz sentido, porque é sinal que o Estado não está lá a resolver os assuntos. E a taxa não é data de associações ou movimentos que são muitas vezes um bocadíssimo cristão e que estão a ser esvaziadas, no fundo. E eu acho que isto é muito importante. Os católicos, só que os cristãos e os não-católicos, estão assim que, quando estão atidos nesses movimentos, nos falam de tirar um pouco as bases, depois poderem entrar no campo mesmo. E portanto, é muito importante lembrar todos os outros que estão mais preparados, que têm que colaborar mais. Outra vez, precisamente também o afeto, que é uma das coisas que deixam de existir. Uma das situações da solidão da Europa é falta de afeto. E o afeto é fundamental e o afeto não faz parte? Sim. 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 Concordo absolutamente. Como a minha formação é em ciência política, faria só uma especificação, quer dizer, que isto é um efeito do socialismo, não do marxismo, mas, pronto, mas é uma questão de uma questão que é muito tiblinha. Mas sim, nós, de facto, vivemos hoje em dia, nos nossos estados de direito europeus, a nossa caridade, de uma maneira totalmente estatizada e puramente ideológica, a questão de ponto é o estado que decide como é que a caridade é exercida, onde, para quem, em que tempos, e nós, como igreja, somos chamados a mais do que isto. Porque a tentação, e outra vez, é de pensar, e a pessoa pergunta neste sentido, mas tem toda a razão por isto, porque a tentação, hoje em dia, na maneira como funcionam os nossos estados, os nossos governos, os nossos países, é de pensar que no dia em que a pobreza se saem, e que no dia em que a violência se saem, então, a humanidade será salva, será salva laicamente. E isso não é verdade, nós vemos, nós vemos, orando para aquilo que Deus promete, que Deus promete muito mais do que isto, Deus promete esta união com Ele que não terminará, esta união que nos manterá vivos, junto a Ele, permanentemente, para sempre, e vemos que isso é aquilo que as nossas vidas buscam, portanto. De facto, é muito importante não viver em guerra, é absolutamente imprescindível. Mas nós, como igreja, somos chamados a mais do que isto, portanto, esta questão que levantava, de nós nos sentirmos postos de lado e sem a possibilidade de trazer afeto a uma conversão de coração, a um mundo que precisa de ser convertido no seu coração, isso é um impedimento sério na nossa vida de batizados. Portanto, se nós, como igreja, começássemos a confiar toda a nossa obra social ao Estado, como igreja estaríamos afastados de Deus, porque o reino é mais do que isso. Então, mas, pronto. Muito bem, muito bem. Confira a pergunta. Bem-vindo. Se não, agradecemos ao mesmo tempo a Pato Francisco. Obrigado! Relâmpago para o nosso próximo colóquio é dia 30 de abril. Vamos falar para Sérgio sobre o digiminamento. Obrigado.